Salve, salve galera, hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado, eu sou o Carlos Sá, que estou aqui, na São Paulo, paraquedismo, e tem dois malucos aqui, que vai se jogar lá de cima mais de 12 mil pés de altura, e eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer esses malucos agora. E aí, meus jovens, beleza? Fala pra mim, quem foi a ideia aí? A ideia foi a ideia, né cara? Ah, você é o culpado da história então? Ele é o culpado, ele é o culpado. Rapaz, você não pode nem falar que foi um presente de grego, uma ideia de grego, porque ele está indo junto, para o negócio é bom. Exatamente. Pode botar fé quando o negócio é bom, beleza? Beleza. Então é o seguinte, chegou lá em cima os dois, faz cara de corajoso e finge que está gostando, o resto não foi. Fechou? Fechou. Está muito apertado aí? Não, está tranquilo. Isso aí é fazer que tu meia do susto, tá? Hã? É fazer que tu meia do susto aí. Ah, certo. Pode namorar uma semana que não tem filho, aí depois já não garanto mais, beleza? É, eu estou ligado. Quem está mais nervoso dos dois aí? Eu. Aí, pelo menos está falando a verdade. Coloca a mamãe. Pode ser. Vamos ver. A gente está tranquilo. A gente está tranquilo. A gente está tranquilo. Bora lá então? Bora. É isso aí, a aventura desses dois malucos. Vamos começar? Agora! Valeu! E aí, meus jovens? Bora, caralho! Bora, moleque! Caralho! E aí, meus jovens? Bora, caralho! Só a bola de paraquedra, hein? Opa! Não existe jamais! E aí, meus jovens? Já descobriu a altura que a gente está. Como é que é? Já descobriu a altura que a gente está. Ah! Seis mil pés, cara! Isso é muito rápido, mano! Incrível! Então, vai discutindo o passeio aí. Daqui a pouco estamos a 12, beleza? Boa! A próxima vez que eu ligar essa câmara eu estou lá fora. Bora! Fechou? Fechou! Vai, garoto! Bora lá! Bora! Fica! Veragina! Fica! Fim porra! Fim por si. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri